E oi, podinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu estou aqui no jogo dos balões, isso mesmo, tem vários inscritos aqui comigo E como vocês podem ver, eu tenho aqui uma ferramenta que eu consigo colocar balão Só que aqui eu vi que a gente pode pegar um balão grátis, então eu vou pegar E só de pegar esse balão aqui, vocês estão vendo quem começa a subir? A gente já começa a voar e o nosso objetivo é sair daqui Primeiro tentar com o sofazinho, quem que vai vir no sofá? Bem, gente, vamos tentar voar o mais alto possível Vou colocar uns balões aqui, eita que já começou a voar E eu quero depois testar com ônibus, tem avião, tem casa, tem um urso gigante Meu Deus, tem um carro adopiando Minha nossa, olha só, dá para colocar muito balão Meu Deus, a gente está subindo, a gente está subindo muito, gente Onde é que a gente vai parar? Tem um planeta lá, vocês estão vendo? Eu acho que tem alguma coisa lá naquele planeta Porque ali no início do jogo, disse que a gente ia ter um prêmio grátis nos planetas Então eu estou super ansiosa para chegar lá, gente O que vocês acham que vai ter? Comenta aí nos comentários o que vocês acham que vai ter nesse planeta Vamos lá, será que a gente chegar lá se os balões estourarem, gente? Eu acho que sim, porque a gente está com um sofá Meu Deus, um sofá nesse espaço, eu acho que eu nunca vi isso Vamos lá, olha lá para baixo, já ficou tudo pequenininho E tem alguém vindo lá com o sofá também Eita, o que está acontecendo? Os balões, gente Os balões estão se soltando Não, eles estão se soltando do sofá e agora? A gente precisa chegar, a gente está quase ali na lua Não, 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 não Ai meu Deus, socorro Aqui esse balão Eles estão muito loucos Eles estão muito loucos, gente Não, não, socorro A gente precisa dar um jeito Coloca mais balão Não, não, não Gente, está tão perto A gente não pode começar a cair agora Aqui, vamos tentar colocar mais Aqui, coloquei, coloquei, coloquei E como é que a gente chega lá? Será que tem como ir? Eu acho que não tem como ir Talvez se a gente pular depois Porque não tem como controlar Ou tem, pera Não tem como controlar Gente, a gente chegou na lua pelo menos Olha só E a gente tem outro planeta lá Gente do céu Vou tentar pular Será que eu consigo? Gente, pera Se eu colocar bastante balão E eu tentar pular Talvez dê certo, pera Eu vou tentar Não vou me arriscar Vocês acham que eu consigo? Eu vou pegar esse aqui Que ele deixa a gente voar por mais tempo E daí Eu vou vir aqui Não, não, não Aqui, talvez Se eu for correr Se eu consiga Aê, gente Eu estou conseguindo Peraí Vamos lá Estou chegando na lua Será que eu solto? Gente, eu não sei se eu solto Eu acho que eu vou soltar Não Ok Peguei Aqui Peguei E soltei Cheguei Cheguei na lua Gente, tem uma coisa aqui mesmo É uma garra O que não dá pra fazer com ela? Ah, eu posso andar Ai, meu Deus Mas eu estou caindo Pera, socorro Calma Vamos cair com cuidado Aê, gente Voltei Mas eu tenho um desafio maior Pra esse vídeo Que é a gente subir Com a casa aqui Que é do filme do Up Das aventuras lá, gente Eu não sei se vocês já viram esse filme Mas eu vou chamar todos os inscritos aqui Pra vir dentro da casa E a gente vai começar a colocar balão Então já deixa o seu like E vamos lá Bora lá então, pessoal Já está todo mundo aqui reunido comigo Vamos lá Eu acho que eu vou até subir aqui Em cima do telhado Pra ser melhor E vamos colocar Esperem todos subir E vamos lá Será que ninguém vai ficar pra trás? Não Tem gente ficando pra trás Calma aí Vamos lá, gente Eu vou colocar aqui Ah, não Nossa, eu coloquei um lugar errado E a gente tem um limite de balão Meu Deus Começou a cair Cuidado, gente Ai, deixa eu avisar Ai, meu Deus Será que alguém vai cair? Não caiam Cuidado A menina derrubou a escada Não Mas a casa está subindo, gente Galera A gente está conseguindo Meu Deus Igual no filme Vamos lá Vamos colocar balão Balão Ai, meu Deus Eles tinham que conseguir Chegar do outro lado da casa Pera Se a gente fizer força pra cá Não, não, não Gente, não Alguém caiu Alguém caiu da casa Mas tudo bem Vamos tentar, gente Olha A lua está longe Eu quero chegar no segundo planeta Ai, meu Deus do céu Socorro Acho que a gente devia ter ido dentro da casa Eu não sei se tem alguém dentro da casa Se alguém foi dentro da casa Essa pessoa está com sorte Porque acho que é mais difícil de cair Não sei Está todo mundo aqui? Não, caiu mais alguém Será que eu estou sozinha? Não Gente Os inscritos caíram Mas eu não sei se tem alguém aqui comigo Aqui dentro da casa Será que eu vou conseguir? Tem alguém aqui sim Eu vi Eu vi o chat Gente, eu vi um chat aqui dentro Tem alguém aqui Olha só Meu Deus É a Malfoy Gente, o Malfoy está aqui Meu Deus Ok Se ele está ali Então vamos tentar, gente Mas a casa está caindo Porque tem pouco balão Só tem eu Vamos tentar Ai meu Deus Ok O que é aquilo lá girando, gente? Uma mini casa Tá Se ele estiver colocando balão Por dentro da casa Talvez a gente consiga também Ó A gente já está perto da lua de novo Eu vou ficar colocando balão aqui Sem parar, gente E depois A gente tenta ir em outra coisa Com os inscritos Porque aqui não deu muito certo Ai meu Deus Ok Vou colocar o aqui Ai gente, está muito bonito Apesar da casa estar tombada Assim, meio de lado Ai, está dando certo Será que ele ainda está aqui? Eu acho que ele está, gente Acho que ele está lá dentro da casa Será que eu consigo ver ele? Não dá Tá, deixa eu me concentrar aqui Para a gente não cair, né? Porque se os balões estrarem Já era Não consigo ver nada Tadinho, gente Ele está muito preso aqui Tá, vamos lá Que a gente vai levar o Malfoy para a lua É para a lua não, né? É para o próximo planeta Que a lua a gente já passou Qual será que é o próximo planeta, gente? Será que é Júpiter? Não sei Mas vamos lá O que será que vai ter de prêmio lá? Não A casa caiu A casa caiu Não Gente Não A casa caiu A casa caiu literalmente Cadê o inscrito, gente? Quem estava dentro da casa? Será que ele ficou preso mesmo? Gente, eu não consigo ver ele Ali, ó Ah, é uma inscrita Gente, ali é ela Tadinha Meu Deus Vamos na nave? Bora Vamos lá na nave, então Gente, que o pessoal já está se preparando Socorro, gente Vamos para o planeta do ET doido, galera Será que a gente chega no planeta do ET doido? Não sei, hein? Vamos aqui na nave, então Vamos colocar os balões Vamos ver se está faltando alguém Todo mundo aqui Bora lá Ai, meu Deus Gente, eu estou voando Socorro Ai, meu Deus Socorro Tem que ter equilíbrio Meu Deus Ok Gente Ai, ai, ai Meu Deus Gente Ah, dá para ir dentro Vamos dentro Aqui, ó Ai, socorro Quero entrar dentro Aqui, sentei Entra, gente Ai, o bom é que a gente consegue colocar balão, né Enquanto isso Tá, aqui Deu boa Vou tentar colocar nesse outro lado Que talvez equilibre um pouco Olha Eu acho que talvez é certo Ai, tomara que a inscrita consiga subir Não Está caindo? Não está caindo, não Está subindo Está subindo Ok Vamos lá Gente, olha só o pessoal aqui Tudo dentro Calma, eu não consigo mostrar Está todo mundo aqui da espaçonave E vamos lá rumo ao planeta DT doido Será que ele vai estar lá, gente? Ó, estamos quase na lua de volta Vou ficar aqui colocando balão sem parar Será que se eu ficar com o meu balão Ajuda a voar mais alto? Será que ajuda a ir mais rápido? Eu vou ficar segurando um pouco Para ver se funciona Eu acho que sim, hein Vamos lá Estamos indo Só que a nossa espaçonave está bem longe E se eu tentar usar isso aqui, gente? Espera aí Acho que ele não pega Não, a Agatha A Agatha ficou para trás Não Não, gente Socorro Estou caindo Ai, meu Deus Eu caí do meu lugar Não preciso sentar Assentei de volta Nossa, gente Quase Fiquem colocando balões Ai, meu Deus Gente, olha só Que isso está muito colorido Está bem mais colorido Aqui Ali a lua Já passamos a lua A gente tem um ônibus lá Está cheio de coisa do céu Ok Pessoal Comenta aí um emoji de balão Para dar sorte Para a gente chegar no segundo planeta Quero ver todo mundo comentando Vários emojis de balão Aí nos comentários Olha, a gente está quase naquele Ai, meu Deus Tem gente caindo Ou será que está travado? Eu não sei Ah, não Estou aqui Estou aqui Está todo mundo bonitinho Está todo mundo bonitinho Olha, eu acho Que a gente vai conseguir, gente Olha, está muito perto É só ficar colocando bastante balão Enquanto os outros caem A gente coloca mais, hein Então vamos lá Gente, olha ali Está muito perto Ok, deixa eu ver se está todo mundo aqui Está todo mundo aqui, eu acho Meu Deus A mimi está caindo Não, mimi Cuidado aí, gente Ai, meu Deus A mimi A mimi está caindo A gente está chegando perto O problema é que depois Eu vou querer parar lá no planeta Eu não sei Mas a gente pode tentar Ir para aquele outro, gente Se continuar dando tudo certo A gente pode ir para o outro Mas eu queria ver o prêmio desse Gente, eu acho que a mimi caiu Não, mas a mimi Ela está aqui Socorro, gente Mas ela está ali Isso é importante Que ela está viva ali Ou não Não sei, gente Ai, meu Deus Que medo Cadê o planeta, gente? Eu estou perdida Ah, aqui Nossa, a gente está pertinho dele A gente está muito no céu Vamos lá Colocar mais balões Mais balões Mais balões A mimi está pendurada ali, galera Meu Deus Ai, ai, ai Olha, subindo mais um pouquinho Eu vou pegar o meu balão E eu vou pular Gente, vamos deixar subir Mais um pouquinho aqui E daí a gente O problema é que eu não sei Se eu vou conseguir sair Por causa que a gente está aqui dentro Calma Deixa eu subir mais um pouquinho E a Dade Eu pular ali Bem de boa Será que se eu puxar esse negócio Não vai? Não Ai, meu Deus Eu vou tentar sair daqui, gente Não Ah, mas ele está com os segundos do outro Não vai dar certo Não vai dar certo, socorro Aqui Ai, meu Deus Deixa eu voltar para o meu lugar, gente Espera Ai, eu caí Não Gente, aqui 14 segundos Gente, eu acho que deu ruim aqui Espera Nossa Mas aqui eu tenho um balão gigante, gente Ele é com robux Mas eu acho que vale a pena comprar Porque eu quero muito chegar naquele outro planeta Porque eu fiquei muito curiosa para saber o que tem lá Aqui eu tenho um balão gigante Ah, esse aqui eu posso construir Mas e depois? Como é que eu vou fazer para chegar lá? Não faço ideia, gente Mas tem um balão gigante E eu vou colocar aqui na cabeça do urso Então está todo mundo aqui? Eu acho que está todo mundo aqui Gente, eu vou colocar um balãozão aqui, ó Encheu E, gente, será que vai? Foi Ai, meu Deus Metade já caiu Não Ai, ai, socorro Gente, isso aqui vai ser impossível Pera, eu perdi o meu tol de balão Eu só tenho esse Será que eu consigo botar mais gigante, então? Eu consigo Não Eu caí Não, não é muito certo não, gente Vamos tentar outra coisa, gente Vamos tentar ir na caixa de pizza Parece ser muito melhor de a gente ir Mas ela pode virar Vou colocar aqui o balão Cadê o pessoal? Ai, meu Deus Já começou a subir Não Socorro Gente, ela abriu Não deu muito certo E a caixa de pizza foi voando Só restou as pizzas Tá, eu quero testar, então Esse negócio aqui Mas o ônibus parece legal, né? Porque o ônibus a gente pode ir sentado Oxi Gente Meu Deus O ônibus saiu voando Meu Deus E se a gente for no da poção? Gente, o da poção Acho que a gente consegue entrar todo mundo E colocar os balões ali dentro Então eu acho que é uma boa ideia Bora lá, gente Agora a gente vai no da poção Será que isso aqui vai dar certo, galera? Eu acho que com esses meus balãozão aqui Vai dar certo Eu espero que a gente não caia Olha, se subir assim Vai dar muito certo Porque, ó Aqui não tem risco de ninguém cair, eu acho Vou colocar mais um balãozão Eita, como é que o pessoal caiu? Será que eles bugaram? Ah, não Acho que só o jogo que travou Ok Vamos lá, galera Tá subindo Tá subindo Já caí Nossa, o Gabriel caiu Não Socorro, pessoal Cuida-se pra não cair Aqui Vou colocar mais um balão Gente, só que... Ah, não Eu caí Ai, o jogo bugou Vamos fazer um desafio Cada um num pedaço de pizza Pra ver quem vai sobreviver mais tempo no céu Ai, meu Deus, gente Bora lá Ai, não Minha pizza já foi sem mim Não Tá, vamos tentar Tem muita gente em cima dessa pizza Ok, ok, ok Não, não, não Ai, meu Deus, gente Calma, calma, calma Calma Eu tô em cima Ok, deu tudo certo Tem uma pizza voando sozinha Será que só eu que consegui? Não, acho que tem alguém lá Não É, os pedaços de pizza estão tudo voando Ok, eu vou tentar colocar mais um balão aqui Pra ver se vai dar certo Ou se eu vou cair Não, gente Esse balão Ele tá embaixo da pizza Como assim? Socorro Ai, meu Deus Ela tá chapando em cima de uma pizza no meio do céu Imagina você acordar num domingo E ver essa cena linda E daí É um pássaro É um avião Não É a Natasha Pando em cima de uma pizza voando no céu Gente, parecem uns vídeos que eu vi no TikTok Que o pessoal pula de paraquedas Voando em umas boias assim De pizza De flamingo É umas coisas muito doidas Olha Eu tô sobremendido Eu tô quase chegando na lua É, eu caí Mas eu acho que eu dei o desafio, né, gente? O que o pessoal tá fazendo lá naquele horno? Eu não acredito que a gente vai fazer isso A gente vai ir no... Eita, socorro Meu Deus O que aconteceu aqui? Gente A gente vai ir no fogão Será que vai dar certo isso? Gente, meu Deus Deixa eu subir aqui Tá todo mundo preparado? Ok, vamos lá então, né, galera? Eu coloquei já o meu balão aqui Ai, meu Deus Ai, ai, ai Ai, que o meu inscrito ficou pra trás Gente, bora lá pra ver no que vai dar isso aqui, gente Eu não consigo colocar muito balão rápido, então... Não Quase que eu fiquei Não, eu quero ir Eu quero ir, não Aqui Gente, tá difícil Não, 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 não Ai, ai, ai Os balões estão explodindo Calma Gente, algumas pessoas já caíram Socorro Eu tô aqui ainda Vou colocar mais um balão ali Gente, a Agatha tá aqui comigo Só a Agatha Todo mundo já caiu Gente, meu Deus Pessoal, eu e a Agatha seguimos Sirius aqui no fogão Eu nem sabia que era possível um fogão voar Tentar colocar mais valor aqui, gente Pra ver se isso aqui vai dar certo Ah, não Eu caí, gente Esse jogo é muito difícil Mas a gente chegou até o segundo planeta Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se mais gostaram, não se esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Ou se vai estar com o de Fanda Quando for conferir Robux ou Prêmio É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico Tchau, tchau Tchau.